E sobre Bom Sucesso, a novela acabou tem pouco tempo, né? Como que tá o coração? Foi um sucesso, a galera amou, né? Dá uma saudadezinha, a gente fica com uma carência, né? Eu imagino. Principalmente quando o trabalho é bom, a gente sente saudade dos colegas. Porque você fica lá meses convivendo ali, às vezes mais com os colegas do que com a própria família. Você cria uma espécie de família muito carinhosa, com convivência muito gostosa. Dá isso, mas ao mesmo tempo a gente sai com aquela sensação de missão cumprida, né? E essa novela, particularmente, que tocou muito as pessoas. Porque num horário impossível de discutir esses temas, né? A gente falou de morte, a gente falou de literatura, né? A gente falou de tantos problemas sociais do Brasil com leveza e ao mesmo tempo cutucando as pessoas, para as pessoas despertarem para isso. Então, a novela foi completa nesse sentido. E sobre a equipe, né? O elenco que você falou, que vira uma família, deve vir a mesma, né? Depois de tanto tempo assim junto. Você já tinha trabalhado com a Grazi? Como que foi esse contato? Eu fiz uma novela com ela, mas a gente fazia núcleos diferentes, né? Porque às vezes acontece isso, você faz um núcleo e a pessoa faz outro. E acaba não tendo tanto. Acaba nem se cruzando, às vezes. E nesse caso a gente fez o mesmo núcleo. Foi um prazer enorme. Foi uma... Conquistei uma nova amizade para mim, com muito prazer. Tenho muito carinho por ela como profissional. Ela é uma profissional excelente. Bom, estava no ar, todo mundo viu. Todo mundo viu. Emocionante, né? Um trabalho lindo que ela fez, uma profissional super consciente. E ao mesmo tempo uma alegria no estúdio. Então não era só ela, né? O elenco inteiro, né? Então foi muito gostoso para todo mundo. Isso eu acho que passa, né? O público percebe isso. Com certeza. E sobre projetos agora para 2020, você está com a peça, né? Com a sua família toda, Baixa Terapia. Como que está isso? Conta um pouquinho mais pra gente sobre como é. Quem que está participando? Bom, a peça são três casais que não se conhecem, que vão para uma sessão de terapia. E quando chegam lá, eles descobrem que a terapeuta não foi. Ela deixou uns envelopes com algumas instruções para eles. E aí imagina a bagunça que não dá. Cada um se metendo no problema dos outros. Então a peça é muito divertida. E ainda tem um final bastante surpreendente, que a plateia gosta muito também. E a gente pode garantir que são boas gargalhadas. Vamos estrear agora no Rio de Janeiro, a partir de 1º de maio, no Teatro Clara Nunes. Os ingressos já estão à venda. E a gente está ansioso por essa temporada no Rio. Nós ainda estamos em Carcais, em São Paulo. Nós vamos ficar até 29 de março no Tuca. Completando os três anos de temporada, já fizemos mais de 400 espectáculos. Fizemos mais de 300 mil espectadores. É muita gente, né? Muita gente. Só falta você. Então vamos também. Mas obrigada mesmo, viu? Bem-vindo. Muito obrigada. Tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado.